Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo de hoje, provavelmente você estava buscando por mais informações sobre o treinamento Fórmula Negócio Online, o treinamento desenvolvido pelo Alex Vargas. Você quer saber se realmente vale a pena você estar adquirindo o Fórmula Negócio Online, se você realmente vai conseguir alavancar suas vendas na internet, como que vai funcionar esse treinamento, se o Fórmula Negócio Online realmente vai ajudar você a sair do absoluto zero. Eu resolvi fazer um vídeo rápido para te passar todas as informações sobre o Fórmula Negócio Online e vou te falar se realmente vale a pena adquirir, o que você vai ter dentro do treinamento, se o treinamento tem alguma garantia, todas as informações que forem importantes e relevantes sobre o Fórmula Negócio Online. Pessoal, o Fórmula Negócio Online, como eu disse, ele é um treinamento de vendas desenvolvido pelo Alex Vargas. Para quem não sabe, o Alex Vargas é um dos grandes nomes do marketing digital e ele foi um dos primeiros a trazer o marketing digital para o Brasil. Ele começou em 2013, então ele tem muita bagagem. E o negócio que ele construiu na internet já fatura mais de R$100 mil todo mês. Tudo que ele fez e tudo que ele faz dentro da internet para ter esses ganhos, ele ensina dentro do Fórmula Negócio Online. Pessoal, o Fórmula Negócio Online é um treinamento tão completo que por vários anos ele ficou conhecido como uma escola completa para quem quer trabalhar na internet, para quem quer trabalhar com marketing digital. E também, pessoal, o Fórmula Negócio Online já ajudou milhares de pessoas a montarem o seu negócio na internet. E o melhor do Fórmula Negócio Online é que você não vai aprender a ser um simples afiliado, mas o Alex vai te ensinar a montar o seu próprio negócio. Assim que você adquire o Fórmula Negócio Online, você vai ter acesso a uma plataforma. Dentro dessa plataforma, você tem acesso a todas as aulas. E, pessoal, são muitas aulas mesmo. São mais de 400 aulas para você aprender absolutamente tudo o que você precisa saber sobre trabalhar na internet. E, além de todas essas aulas também que são dadas pelo Alex Vargas, ainda tem diversos bônus para você alavancar ainda mais o seu negócio. E, pessoal, o que você vai aprender no Fórmula Negócio Online? Você vai aprender a criar anúncios para o Facebook, para o Instagram, para o Google, para você anunciar seus produtos. Ele também ensina como você vai trabalhar de forma orgânica, sem que você precise colocar nada do seu bolso. E aí você pode trabalhar com o YouTube, com o Instagram. O Alex vai te ensinar a criar um site, a criar e-mail marketing para você fazer mais vendas. Ele vai ensinar como você vai criar e vender seus próprios produtos também. Ele também te ensina como utilizar uma ferramenta chamada Chatbot, que vai te ensinar a fazer vendas de forma automática. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre copy. Então, tudo o que você precisa para criar seu negócio online, sair do absoluto zero e criar o seu próprio negócio online, o Alex vai te ensinar. E, pessoal, o Fórmula Negócio Online, ele tem altíssimos níveis de satisfação. O curso do Alex é o mais completo. Você pode até ver outros treinamentos por aí, mas a maioria deles passou pela escola do Alex Vargas. Foi o Alex que ensinou todo esse pessoal famoso que você conhece aí, que já está no marketing digital há um tempo. Todos eles passaram pelo treinamento do Alex Vargas. E, pessoal, o treinamento do Alex Vargas, ele dispõe de uma garantia de sete dias. Então, você pode adquirir, acessar o treinamento, colocar em prática. E se, por qualquer motivo, você não se identificar com as aulas, não gostar do treinamento, achar que não é para você, não tem problema, você entra em contato diretamente com o suporte, que, aliás, o suporte do Fórmula Negócio Online é um dos melhores que existem. E você pode entrar diretamente com o suporte e solicitar o seu reembolso. E se você ficou com alguma dúvida referente ao Fórmula Negócio Online, comenta aqui abaixo. Se você é aluno do Fórmula Negócio Online, também comenta abaixo o que você acha desse treinamento, quanto que você já está faturando com o Fórmula Negócio Online, que assim nós ajudamos mais pessoas que também querem adquirir. É isso, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado você hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.